Entendeu? Entendeu? Entendi. Retorno, gente, olha lá. Vou te mandar, Loki. Tá, faz o seguinte, eu preciso me preparar aqui. Que preparar, cara? É agora ou nunca, cara? Tem que ser rápido. Beleza. Tá cheio de estar falando com quem? Amor de Deus, esses caras é um drama, cara. Cara, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Isso que tu tá fazendo é bem arriscado. Mas se o teu sangue jorrar, o meu vai jorrar também. É isso. O teu sangue vai jorrar, cara? Se o teu jorrar, o meu vai jorrar também. Eu tava pensando, ó, Poderoso, em comprar um... Não é sete telas não, pessoal. É retorno, pessoal. Um fone, ó. Tá pensando aqui, ó, Poderoso, em comprar um jatinho, cara. Você curte jato branco? Eu acho que você merece. Olha, se for da majestade, né? O que eu vou dizer, né? Olha só, deixa eu te contar uma coisinha que eu vi na internet. Ah, eu fico vergonhado, mas eu vou falar. Eu vi uma loirinha. Fez meu tipo, viu? Como assim? Lá no Insta. É, vi uma loirinha fazendo um story. Ai, que coisa linda. Você não viu? Ai, gostou, cara? Ai, eu fiquei louco. É, vamos entrar na casa aí. Que carabeta. Ai, essa casa aqui é gostosinha. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.